Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre a manta de 1mm, como você deve usar. Na aula anterior, você dá uma olhadinha aqui no nosso canal no YouTube, falei sobre a manta de 2mm. Tem diferença, beleza? Não é só espessura não. Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Cara, muito simples. Você está com essa prensa cilíndrica, você vai ter a sua manta de 1mm, vai posicionar aqui, para que você possa suplimar as canecas de polímero. Aí você vai posicionar exatamente aqui, vai posicionar exatamente aqui. E é importante você ter o culote também. Aí você vai colocar aqui e vai fechar. Certo? Só desse jeito assim, está vendo? Sem pressão. Por quê? Porque simplesmente, cara, existe uma diferença. Se você socar muita pressão, mesmo com o culote, né? E a temperatura junto com o tempo, você vai derreter o polímero. Não é essa a intenção. Então você tem que fazer um ajuste ali fino. Não precisa socar pressão. Dessa forma você vai fazer o ajuste. As perguntas que as pessoas fazem. Quando eu coloco a manta de 1mm, é preciso aumentar o tempo e a temperatura? Sim. Nós geralmente utilizamos... Gente, é uma referência. Não é um padrão, tá? Você tem que conhecer seu equipamento e o produto que você está adquirindo. E fazer os testes. Então aqui, nós fazemos com 190 de 150 a 180 segundos. Por quê? Porque essa prensa aqui laranjinha é da Micola. Se eu pegar uma da Live, da Deco, da Mundi, vai mudar, gente. Então você tem que fazer um teste. Outra coisa. Já que você tem uma manta de 1mm, é mais uma espessura, ou seja, mais uma camada para a temperatura, né? Passar até chegar no polímero. Portanto, você vai ter que fazer os testes. Só que o correto não é socar a pressão, tá certo? Então vamos lá de novo, ó. Taca o culote aqui certinho. Caneca de polímero e a manta de 1mm. Ó, aqui é só uma referência da pressão. Mas pode ser que você precise colocar mais ou menos. É o ajuste fino, tá certo? Uma outra coisa que é interessante na manta de silicone, é que aqui na sua resistência, ela tem uns filamentos, tá? Cheio de furinho. Então, também vai ajudar a sua prensa, né? No caso, esses furinhos com a manta de silicone que é lisinha, vai ajudar a não ficar cheio de furinho na sua caneca de polímero. Eu não sei se você já percebeu, né? Quando você faz sem a manta, ela fica cheio de furinho. Cara, o cliente não conhece isso. Mas quem conhece e vê, de repente, na sua vitrine, vai sentir diferença. Portanto, se você costuma fazer caneca de polímero sem a manta de silicone, se você adquirir a manta de silicone, veja lá alguma coisa que você já fez, esteja na sua prateleira, tá certo? No seu showroom. E veja com a manta de silicone, porque ela é lisinha. Você vai ver que não tem nenhum furinho na caneca de polímero. Quando eu falo caneca de polímero, é polímero no geral, tá certo? Pode ser o copo de polímero, pode ser garrafa de polímero. Enfim, squeeze vai ajudar a você evitar esses furinhos no seu polímero, tá certo? E eu tenho mais uma dica pra você. A dica é o seguinte, cara. Vem aí a maior feira de impressão digital da América Latina. A FESPA Brasil, gente! Tô ansioso pra chegar essa feira, que é de 18 a 21 de outubro, agora de 2021. No Expo Center Norte. Acesse aí, ó, fespabrasil.com.br Já tem dois anos sem feira, o pessoal aí tá meio que macununado dentro de casa, né? E a gente vai poder sair, criar um network e conhecer novas possibilidades, equipamentos dentro do mundo da sublimação, transfer laser, silhuete. Vai ter a ilha da sublimação com diversas palestras. Então, se inscreva, que a entrada é gratuita. É só você entrar lá de novo, ó. Fespabrasil.com.br, tá certo? Eu sou o Alex Falcão. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. E não se esqueça, primeiro conhecimento. E não se esqueça, primeiro conhecimento. E não se esqueça, primeiro conhecimento. Obrigado.